Já se passaram três etapas da Copa Lixão de Motocross, um campeonato que vem superando as expectativas dos organizadores, principalmente na luta pelas primeiras posições nas 12 categorias. Conversando com os mais antigos de Motocross, eles me passaram que há muitos anos não vi uma competição tão acirrada aqui no estado da Paraíba. Para se ter uma ideia da disputa acirrada, Binho Braga é líder na categoria MX1, a principal da modalidade. Ele tem 49 pontos, mas não está sozinho. Outro competidor também está com os mesmos 49 pontos e ainda tem um com 45, logo atrás deles. O nível está bem para eu, toda prova a gente tenta dar o máximo da gente para tentar a vitória. Às vezes nunca vem a vitória, mas vem um bom resultado, como ganhar duas primeiras etapas, na outra tive um probleminha, terminei mais atrás. Mas a gente está em busca do título, a perseguição está grande dos companheiros atrás. A gente tem Iaponês também que está em terceiro colocado, que é o espelho para todos os pilotos daqui de Campina Grande. E aí estamos na briga, vamos tentar o título, vamos em busca. Já o cearense Patrickson Rios está um pouco distante da liderança, mas acredita que em caso de vitória, possa encostar no bloco dos primeiros colocados na categoria principal. Ouvi falar da Copa Lixão que estava tendo e representar meu estado. Aí estou com uma pontuação de 20 pontos. A primeira etapa não deu certo, a moto quebrou, mas a segunda em diante eu já vim participando. Para isso, ele já tem até uma estratégia para que tudo possa dar certo no domingo, quando acontecerá a quarta etapa da Copa Lixão. Principalmente uma boa largada, para poder manter um posicionamento logo de início em um dos primeiros lugares. E manter sempre o foco e o ritmo, principalmente porque são 15 voltas, 15 voltas, você vai cansando de acordo com cada volta. Pela categoria Open Nacional, o homem a ser batido é esse, Agamemnon Filho. Diferente dos colegas, ele venceu as três etapas que disputou. Está folgado na liderança com 60 pontos, mas não quer dar sopa para o azar. Eu estou bem concentrado, para que não tenha nenhuma quebra, nenhuma das etapas, para que não tenha que correr muito atrás do prejuízo. O pessoal diz, Agamemnon, é o piloto a ser batido, mas eu estou deixando brecha não, o pessoal não. Então esse é o clima para a prova deste domingo. Além de muita concentração e foco, outra coisa em comum vem tirando o sono destes pilotos. A busca pelo lugar mais alto do pódio. Até então. Tras loucuras. Tchau.